Olá! Feliz sábado! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vlog de final de semana? Bora? Agora são 9 horas da manhã. Eu já me arrumei. Acho que é um dos primeiros vlogs que eu apareço arrumada, né? E hoje tem algumas programações pra gente. Eu vou, daqui a pouco, fazer minha unha. Finalmente, a Claudinha arranjou um tempo pra mim, né? Claudinha é uma amiga que tem um salão. Ela faz unhas especializadas, unhas em gel, em porcelana, vários tipos de unha. Ela se garante. Então, ela conseguiu uma vaga lá pra mim. E eu vou, daqui a pouco, pra lá com a Belinha. Mas, antes de ir, eu vou fazer minha sobrancelha. Pra você que não sabe, que ainda não viu nenhum dos vlogs que eu faço a sobrancelha. A minha sobrancelha sou eu mesma que faço, sou design. Faz um tempo que eu não atuo, mas já trabalhei como design no salão da Claudinha. E foi a Claudinha que me empurrou nesse ramo. E hoje eu faço só a minha e a das minhas irmãs e da minha mãe. Então, eu vou, daqui a pouco, fazer. Ela tá precisada, ó. Tá precisando muito fazer. Vou dar uma arrumadinha aqui. Tem vídeo aqui no canal já como fazer a sobrancelha de rena. Vou colocar aqui em cima pra você ver. E eu vou lá. Daqui a pouco eu volto. Tem novidade nesse vlog. Eu vou fazer uma visita numa loja de roupas plus size. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Fiz essa. E agora eu vou fazer essa. Eu ainda não passei a rena. Ainda vou passar. Só por último. Já fiz o design das duas sobrancelhas. Agora eu vou passar a rena. Já tá aqui, já. Se você não me segue no Instagram, segue lá. Que eu sempre faço lá os videozinhos menores. Quando eu tô fazendo alguma coisa durante o dia. O Instagram é um casamento em construção. Segue lá, você ainda não conhece. Agora eu vou aplicar. E daqui a pouco eu mostro como vai ficar a sobrancelha com a rena. A sobrancelha é quase terminada. Tá linda, não tá? Agora eu vou esperar uns minutinhos. E daqui a pouco eu vou retirar. E trago o resultado. Ó, a sobrancelha nova. Já limpei. Já tá pronta. Fica assim. Já tô aqui na cozinha terminando o almoço. E daqui a pouco eu vou lá pra Claudinha. Arrumar essas unhas que estão desse jeito. Sim, eu nem falei sobre a aliança. A minha aliança ainda não chegou da Romanel. Aí eu encontrei essa de R$10. R$10. Aí eu comprei pra não ficar sem a aliança. Por enquanto. Ainda não chegou. Tá demorando que só. E a minha unha tá com esmalte que eu pintei. Nem saiu. Esse esmalte é bom. Porque eu pintei, lavei roupa, fiz comida. Fiz faxina. E ainda tá aqui. Acho que eu vou colocar a minha portiça lá. Estou aqui esperando a hora de ir pro salão. Bebendo meu chá. Quem é que tá mandando eu beber o chá? Eu. Ela foi pegar o chá na geladeira e disse, bebe mamãe teu chá. É bom? É. É bom pra emagrecer. Ela disse, bebe mamãe que é bom. Meu chá. Eu botei nesse copo pra ficar mais fácil de ficar bebendo. Tá bem geladinho. Tem um gostinho de guaraná. Engraçado. Tem um gostinho doce. Não é ruim não. Não é amargo. Não é ruim não. E dá uma energia boa. Tipo, ontem eu fui fazer o exercício. E tomei. Antes do exercício e durante. Em vez de beber água, eu bebi ele. E super dá energia mesmo. Eu senti a diferença. E suei um monte. Então eu tô aqui. Daqui a pouco eu vou sair. A Bel vai comigo. Pintar as unhas. Pintar as unhas. E eu vou fazer depois uma resenha do chá. Direitinho. Mas já vou logo dizendo que é muito bom. Tô bebendo um copo da Bel. Preciso de um copo de adulta. É muito bom. É maravilhoso. Já fiz a minha unha. E agora eu vou levar você junto comigo. Pra conhecer uma loja. Aqui no Metrópole. Aqui pertinho. É uma loja especializada. Em moda plus size. Muito top. Tem roupas maravilhosas. Os looks perfeitos. Pra nós que somos gordinhas. Que gostamos de comer. Então eu vou conhecer essa loja hoje. E achei legal. Te levar pra conhecer essa loja comigo. A loja é especializada. Em roupas plus size. Como eu já falei. Os números lá. São do 44 até o 56. Elas fazem números menores. Mas lá o especial. É pra o nosso tipo de corpo. E eu vou levar você junto comigo. Pra conhecer essa loja. O lema da loja é conforto e delicadeza. Então vamos lá comigo conhecer essa loja. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal